Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa com a professora Edneia. Hoje nós iremos conversar sobre o uso da crase. Bem sabemos que a crase ocorre quando acontece a fusão de preposição mais a artigo. Então, havendo essa fusão, acontece a nossa famosa crase. E aí, turma, qual é a lógica por trás da crase? São muitos, né? Alguns casos nós não utilizamos, alguns casos vamos ter que utilizar. E aí? A famosa pergunta, a sem crase ou a com crase? Eis a questão! Muito bem, turma! Iniciando aqui a nossa primeira regrinha, a regrinha geral. Como que funciona a nossa regrinha geral? Vejam bem esse trechinho aqui, ó. Certa noite bateram a porta. Bem sabemos que aqui apresentou, né, uma palavra a qual se trata de um verbo intransitivo, que é o nosso termo regente, a qual, turma, exige uma preposição a. Lembra que nós temos alguns termos regentes que ele exige tal preposição, aquela preposição específica, e no caso do nosso verbo, o termo regente, aqui nessa frase, ele exige a preposição a. Logo, o nosso adjunto adverbial de lugar, que é porta, que é também o nosso termo regido, ele exige o artigo. Vamos sintetizar aqui essa regrinha? Antes de nós continuarmos a debater sobre ela, usa-se o acento indicativo de crase quando o termo regente, que pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, um adverbo, exige a preposição a. E o termo regido admite o artigo definido a ou as. Foi o que aconteceu aqui. Nós temos um termo regente, que exige preposição a, e o termo regido, que admite o uso de um artigo definido, né? O A, nesse caso. A venda e a fusão de A mais A, acraseado. E turma, tem um macetezinho, uma regrinha, né? Uma estratégia de você fazer isso um pouquinho diferente, que dá muito certo e muito tranquilo. Quando apresenta aqui uma palavra masculina, feminina, na verdade, feminina, você substitui por uma palavra masculina. Ao substituir, se você obter aqui ao, vai crase. Se você obter o, não vai crase. Veja bem, vamos fazer o teste aqui. Vamos trocar porta para o portão. Bateram ao portão. Você pode observar que aqui você conseguiu um ao, né? E não o. Portanto, mais do que provado que esse A é craseado. Certo, turma? Vamos adiante. Além da junção da preposição A com o artigo feminino A, a crase pode ocorrer em outras situações. Vejam bem. O caixa não obedeceu aquela norma de segurança e machucou-se. Turma, o que acontece aqui? Nós temos um termo regente, que é o verbo obedeceu, que exige a preposição A, mais um pronome demonstrativo que inicia com a vogal A. Então, o que vai acontecer aqui? Uma junção, uma fusão de A preposição, mais o A que inicia a palavra, o pronome demonstrativo. Certo? E aí, professor, e se eu esquecer, se eu não lembrar que aquele termo regente, ele exige preposição ou não? Tem um macetezinho, tá, turma? Informação importantíssima. Vejam bem. Quando você conseguir substituir Aquele por Aeste, Aquela por Aesta, Aquela por Aisto, opa, vai crase. Agora, ao substituir Aquele, você conseguiu Aeste, você não conseguiu Aeste. Aquela por Aesta e Aquilo por Aisto, aí não vai crase. Vamos fazer o teste para ver se dá certo? O caixa não obedeceu A esta norma. Não, né? Não fica coerente se eu escrever assim. O caixa não obedeceu A esta norma. Porque quem obedece, turma, obedece a alguém, a alguma coisa, certo? Vamos adiante? Agora, veja este outro exemplo. As orientações, as quais nos foram dadas, pareciam descabidas. Observe que aqui, houve o uso da crase. Por quê? Porque você tem um termo, né, regente, a qual é um substantivo, que exige a preposição A. Logo, as quais inicia com A. E o que aconteceu? A somatória ali, a fusão de A preposição com A do pronome relativo às quais. Vamos ver a sintetização dessa regrinha? O substantivo orientações exige a preposição A para ter sua ideia completada. Por isso, recebe acento indicativo de crase quando é acompanhado dos pronomes relativos a qual ou às quais. Lembrou? Agora, temos também os casos especiais da crase. Veja bem. Ocorre crase em expressões com a moda D ou a maneira D. Mesmo quando elas estiverem subentendidas, ou seja, não está escrita, mas você entendeu que é a moda alguma coisa, né? Prefiro comida à italiana. Seria a moda italiana, né? Então, está subentendido. Vai crase. Aquela pintura está à moda de Picasso. Está escrito aqui, não está subentendido. Está escrito. Então, vai crase. Sempre que for a moda a alguma coisa, ou a maneira de alguma coisa, sempre vai crase. Também ocorre crase na indicação de horas, desde que estejam especificadas. Exemplo. Acordo todos os dias às oito horas. Veja bem que... Qual é a hora específica? Às oito horas. Turma, tem uma estratégia também, tá? Um macetezinho aí, para você trabalhar se vai crase ou não, mediante aí essa situação. Vejam bem. Observação. Quando você conseguir substituir essa horas por ao meio-dia, significa que vai crase. Agora, você não conseguiu. Você conseguiu substituir por o meio-dia. Não vai crase. Vamos fazer o teste? Acordo todos os dias ao meio-dia. Porque se eu disser, acordo todos os dias ao meio-dia, fica incoerente, né? Então, está mais do que provado que aqui vai crase. Certo? Também, turma, antes, dois substantivos casa e terra, desde que não tenham o sentido de próprio lar e terra firme. Porque se tiver esse sentido, não vai crase, certo? Luísa chegou à casa dos avós após a viagem. Ó, residência de outra pessoa. Por isso, foi crase. Não está indicando que é o próprio lar dela. Voltei à terra natal dos meus pais. Um lugar específico, né? A terra natal onde os pais nasceram e vivem. Então, portanto, não indica terra firme. Portanto, foi crase. Certo? O acento indicativo de crase deve ser empregado também em expressões adverbiais. Quem são elas? Às vezes, às vezes, à noite, à tarde, às claras, à meia-noite, às três horas. Mas, professora, eu não entendi. Como assim? Que regrinha eu posso utilizar aí, meus amores? Não tem regra. Mediante essas expressões, sempre vai a crase, certo? Passeio de bicicleta à tarde. Olha a expressão aqui, ó, adverbial aqui, de tempo, né? Então, crase. Também, diante de locuções prepositivas. À frente de, à beira de, à exceção de, e etc. Ele está à frente de uma grande empresa. A expressão utilizada está aqui, à frente de. Também, em locuções conjuntivas. À proporção que, à medida que, e etc. Turma, sempre coloquei, etc, porque, né? Você já entende. Nesse termo, significa que tem mais. Não coloquei tudo aqui, porque iria sobrecarregar o nosso slide. Façam a pesquisa que vocês vão encontrar as demais expressões adverbiais, as demais locuções prepositivas e as demais locuções conjuntivas. Certo? Isso aqui é só um caminho para vocês pesquisarem. Exemplo. Ele evoluía no conhecimento à medida que estudava. Então, a nossa locução conjuntiva está aqui. À medida que. Então, portanto, o uso da crase, né? Coube você usar a crase. Agora, nós vamos trabalhar aqueles casos que não vai utilizar a crase. Turma, diante de palavras masculinas, nunca, tá? Nunca, nunca, nunca. Iremos a cavalo para a fazenda, vamos a pé para a escola. Então, sem crase. Opa! Tem uma exceção, uma observação. Emprega-se o acento indicativo de crase diante do nome próprio masculino, se estiver subentendida a expressão moda. Aí, você vai lembrar lá anteriormente que a professora falou que sempre que se apresentar a moda de, a maneira de, mesmo que esteja subentendido, vai haver o uso da crase. Tranquilo, então, né? Escreveu alguns sonetos à moda Manuel Bandeira. Ele se veste à moda de Elvis. Então, crase, por mais que sejam palavras masculinas, mas, né, está presente a expressão, a moda de, ok? Turma, diante de verbos no infinitivo, também, de jeito nenhum, diante de verbo, não se usa crase. Passou a estudar, ficou a ver navios, começaram a correr. Exemplo, os alunos passaram a estudar em casa nesse período de pandemia. Tentei aqui formular uma frase bem atual, né? Retratando nossa realidade aí. Então, veja bem. Estudar está no infinitivo, portanto, sem crase, ok? É, diante de pronome de tratamento. Pessoal, outro detalhe. É, tem muito aluno, tem algumas pessoas que, quando começam a estudar sobre o uso da crase, até que entendem tudo bonitinho, as regrinhas, mas, na hora de aplicar a regrinha, fica com dúvida se vai analisar a palavra que vem antes ou depois. Turma, a palavra a ser analisada, na maioria das vezes, será a palavra que vem depois, certo? Em alguns casos, você vai levar em consideração se aquele termo regente, ele vai pedir preposição ou não, tá? Sempre que ele for um termo regente, significa que ele vai pedir preposição. Aí, você vai levar em consideração as duas partes. O termo que vem antes e o termo que vem depois. Nesse caso aqui, você vai analisar o termo que vem depois do A. Então, aqui, por que não vai crase? Porque nós temos pronomes de tratamento. Exemplo, disse a vossa excelência que era para entrar. Quem é o pronome de tratamento? Vossa excelência. Quero recomendar a vossa senhoria este livro. Também não vai crase, por quê? Vossa senhoria é um pronome de tratamento. Misericórdia, professora, tem exceções? Tem, mas é tranquilo. Conta no dedo lá, quatro. Quais são as exceções? Dona, senhora, senhorita e madame. Opa, decorou, aprendeu? Perfeito. Qual é a exceção dos pronomes de tratamento? Dona, senhora, senhorita e madame. Conta lá no dedo que tem que ter quatro. Exemplo, já disse tudo a senhora. Foi crase. Por que foi crase aqui? Por mais que é um pronome de tratamento, porém, faz parte da nossa exceção. Turma, diante de pronomes que não admite artigo. Quem são esses pronomes? Todos se dirigiram a ela. É o pronome pessoal, tá? Esse pronome pessoal, no caso reto, não admite artigo. Portanto, nós não precisaremos fazer a fusão, né? Usar a crase. Só a preposição. Não quer pedir favor a ninguém. Temos aqui um pronome indefinido. Ninguém é um pronome indefinido. Portanto, ele não admite crase, certo? Vamos, as próximas regrinhas. Diante de palavra no plural. Ó, escuta bem essa regrinha, porque se não entender direitinho, ela pode se confundir. Diante de palavra no plural. Se o A estiver no singular, ou seja, se este A for uma preposição, você não vai utilizar. Olha aqui o exemplo. Refiro-me a alunas interessadas. Ele está no singular e a palavra está no plural. Aí não se utiliza. Atenção. Refiro-me às alunas interessadas. Veja agora que nós utilizamos a crase. Por quê? Porque ele está no plural. Então, quando ele estiver no plural e a palavra que vem depois estiver no plural, se usa a crase. Agora, quando ele estiver no singular e a palavra que vem depois no plural, não se utiliza. Ok? Também, diante do artigo indefinido 1. Nunca se deve obedecer a uma recomendação. Por quê, turma? Que não se utiliza. Porque a crase é a fusão de A preposição mais artigo. Então, iria ficar aqui dois artigos juntos. Isso não acontece na nossa língua portuguesa. Certo? Então, sempre que for utilizar ele e logo depois vier o artigo indefinido 1, também não se usa a crase. Também, meus amores, em expressões com palavras repetidas. Ficaram face a face, tiveram de fazer respiração boca a boca. Então, palavras repetidas, nunca também. Agora, vamos aos casos facultativos, certo? Diante de nomes próprios femininos, o livro foi entregue a Lara. Podemos escrever sem a crase. O livro foi entregue a Lara e com crase, porque é facultativo. Então, gravem lá. Diante de nomes próprios femininos, o uso da crase é facultativo. Também, diante de pronome possessivo feminino. Quais são eles? Ou quem é ele? Explique a sua irmã toda essa matéria. Ou então, explique a sua irmã com a craseada toda essa matéria. Então, diante do pronome possessivo sua, se utiliza a crase ou não. É facultativo, certo? As duas maneiras estarão corretas. Depois da preposição até, fui até a cantina ou fui até a cantina com a craseado. Ok, turma? Hoje, a nossa aulinha vai ficar por aqui. Acredito e espero que vocês tenham entendido aí sobre o uso. Se não entendeu, volte a rever aí o vídeo. Pause e volte novamente. Procure também outras fontes, né? Que é muito interessante. E vamos ficar por aqui. Um forte abraço a todos. E até a nossa próxima aulinha de língua portuguesa com a professora Edneia.